Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando o nosso dia, a nossa semana aqui com vocês. Olha só como a gente começa esse vídeo aqui com o Pacholó, aqui tudo marrudão ali e o Ramon. Cara, que foto bonita que ficou essa aqui nas panturrilhas do Ramon, tudo vascularizado já. E olha o formato da musculatura, como é bonito o físico do Ramon. Conjunto de trapézio, de ombro, a gente vê que o deltóide do Ramon, do mesmo jeito que contrai aqui o deltóide anterior, contrai também aqui a porção média, o músculo não foi aquele arredondamento não anatômico, é muito bonito. Braço também aqui, legal, o peitoral estufado, arredondado, estriado, o quadríceps saltando para o lado aqui também. Muito, muito bizarro, muito impressionante o físico do Ramon, secando, faltando 10 semanas. E o Pacholó que falou aqui, o Pump não mente. Esse Olímpia vai ser de arrepiar, vai ser uma coisa de louco. Muitos brasileiros chegando no seu melhor, o Ramon chegando para brigar por título. Cara, vai ser uma loucura isso aqui, estou muito ansioso para ver, deixa aí sua opinião. O que vocês acharam dessas fotos desse físico do Ramon? E aproveitando rapidão aqui para falar do nosso patrocinador, a Growth. Cara, isso aqui está uma loucura, chocolate fit. Ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta. Está aí uma dose extra de proteína e, mano, também tem as barrinhas. As barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso. A minha preferida é essa aqui, a Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal e se apoia quem apoia a gente. O link está na descrição. E continuando aqui, né, o Tyler Mannion fazendo sua série de vídeos aqui, explicando critérios técnicos. E dessa vez aqui, ele fala sobre a biquíni. Ele coloca ali na legenda uma informação, né, que foi o último vídeo que ele gravou antes do microfone chegar. Vocês percebam que o áudio desse vídeo está bem ruim mesmo. E ele já postou alguns com microfone novo, microfonão aqui dos bão, inclusive, hein. Mas aqui, basicamente, ele fala do critério da biquíni e, possivelmente, ele vai fazer um vídeo de critérios de todas as categorias. Estou muito ansioso para ver a da Classic, que vai ser dito. E podia, né, ser feito uma página especial no site da Pro League com esses critérios por escrito. Uma coisa protocolada. Seria bem interessante. Quero a opinião de vocês aí. O que vocês estão achando? Aparentemente, o Tyler Mannion está programando e fazendo bastante coisa e não vai parar por aí, hein. Também quero falar aqui do Leandro Pérez, que postou uma atualização hoje impressionante. E eu falei, meu Deus do céu, como melhorou. Como em alguns vídeos a gente via ele e falou, pô, eu não sei, hein, cara. De repente, ele está um pouco atrasado, mas ele não está, ele está no ponto certinho. O Donaia falou também que ele responde muito bem nas semanas finais e que muda bastante na semana final. Ou nas semanas finais. Gosto muito da linha dele, gosto muito da silhueta que ele cria, do desenho, do formato, do aspecto em X. Os quadrispes ali, cheios, já cortados, a linha de cintura é muito boa. O peitoral dele é curioso, né, cara. Arredondadinho. Nossa, eu vi isso aqui na foto. Olha só como dá uma impressão, né. Um peitoral de meia lua. Tem o Brandão, que tem o abdômen de Windows, né. Parece o símbolo do Windows, o abdômen dele. Ou o abdômen de Gaivota. E a gente tem o Leandro Pérez com o peitoral de meia lua. Cara, muito interessante. Como a gente vê, como as linhas são importantes, como chamam a atenção. Faltam cinco semanas para o show. O Donaia falou que eles não estão puxando muito ainda. Estão baixando um pouquinho, mas só o básico. Porque a partir de agora, possivelmente, o Donaia pretende cortar um pouco mais. Deixando um pouco mais no deserto. Ele vai em duas competições. Eles pretendem fazer a manobra mais conservadora na primeira. E na segunda, uma mais ousada. Mas sem fazer nenhuma loucura. Faltam cinco semanas para o primeiro show. E ele está mais condicionado do que ele estava faltando cinco semanas para a última competição que ele fez. Comparando na mesma época. E eu estou bem ansioso para ver qual vai ser o resultado final do Leandro Pérez no pau. E por falar em resultado final, ansioso. Cara, cada vez eu estou mais ansioso. Olha o Regan Grimes, o que ele postou atualização. Tanto de gente que me marcou ontem à noite quando isso saiu. Olha só as costas dele. Está parecendo uma... Ia falar uma sanfona. Mas aí está meio exagero, né, cara? Que dobra e fica mais larga ali. Você vê. Como eu falei no vídeo dele de costas. A musculatura parece viva. Parece realmente contrair. E está absurdo o Regan Grimes. Os meninos estão muito orgulhosos. O tanto de detalhe que está nas costas dele. Faltando duas semanas para o show. Detalhe. Cortes. Musculatura cheia. Viva. Vascularizado. Veias no trapézio. Você vê o trapézio se mexendo ali conforme ele contrai e relaxa. Você vê as veias ali se mantendo. Posterior cortado para caramba. Já cravado. Glúteo cravado. Está muito impressionante o Regan Grimes. E aí ele fala aqui da Torture Gym, né? Que é uma academia lá de Las Vegas. Provavelmente a primeira, né? A receber aquele selo de aprovação do Olympia e tudo. A Dark House também recebeu esse mesmo selo. E o Regan fala aqui da academia, do maquinário que tem ali. Que são verdadeiras obras de arte. E também tem a sala de poses que ajuda muito. É basicamente aí uma propagandinha da academia. Mas, cara, o físico dele está bizarro demais. E muitos elogios nos comentários. Muitos elogios. Teve gente que falou que o vídeo perto ali que a luz não faz justiça. Que quando você vê o cara pessoalmente está uma loucura. Definitivamente o Regan Grimes está sabendo também fazer sua mídia. Soltar os vídeos. Criar essa antecipação. Mesmo mostrando bastante do físico aí. Está se falando bastante dele. E eu fico me perguntando se teremos alguém à altura para enfrentar o Grimes. Em termos de poses de costas nesse campeonato. Quero muita opinião de vocês. Comenta aí para mim o que vocês acharam desse físico. Ficaram impressionados. É só na internet. Quando chegar no dia não vai dar nada. O que vocês estão achando do Grimes? Comenta aí para mim. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos para vocês, pessoal. Valeu!